Eu fiz um trabalho para a C&A, eu acho que faz seguramente 25 anos. A gente fez um comercial de 12 minutos. E o que aconteceu foi que o diretor da C&A, que era o Ralph, ele falou, eu vou comprar todos os breaks do Fantástico. Comprou todos os breaks do Fantástico, que eram quatro, menos um, que é o break regional. E deu a tarefa para mim, para o Ricardo, na época, que era o meu parceiro. Ele falou, e aí, o que a gente faz com 12 minutos? A gente falou, vamos fazer uma sátira, uma paródia do Fantástico. E onde a gente mostrava um monte de oferta, eram todos os quadros que tinham no Fantástico, parodiados e com ofertas, com preço. Falando de 25 anos, o que a gente criou foi um enorme conteúdo. E eu sempre, mesmo, e aí teve o tempo que eu comecei a trabalhar aqui com a O2. A O2 começou a dirigir os nossos filmes, começou a produzir os nossos filmes. E vários deles tinham essa proposta de, assim, estou contando uma história. Um dos comerciais que a gente ganhou, acho que, por profissionais do ano, uma das campanhas, era sobre um preço único, um preço que não mudava, que não podia mudar, que era com a Bujanra, que fazia um diretor de um programa de televisão, que o preço tinha que mudar e o preço não mudava. Dava merda na máquina e o preço não mudava e ficava aquele desespero, porque justamente a ideia que a C&A queria era essa, era um preço único, tudo tinha o mesmo preço. E a gente fazia isso acontecer como se fosse um acaso. Era um entretenimento. Não era você simplesmente fazer um... Então, eu sempre tentei colocar um pouco mais de emoção, e emoção significa um pouco mais de envolver mais as pessoas nas peças comerciais que a gente fazia. Obviamente, agora chegou esse momento que a gente fala muito de conteúdo, que é justamente o que foi feito há 25 anos, muitas coisas que eu fiz aqui no O2 tinham esse tom, e eu não tenho dúvida, acho que hoje uma das... Vai continuar existindo a propaganda que fala assim, olha, esse carro que era 30, hoje está sendo vendido por 20, não perda. Isso tem que ter, ainda vai ter sempre. Mas eu acho que a gente tem outros acessos que você tem hoje no celular. Você se comunica, você pode passar os seus comerciais, você pode ter acesso à internet, então você está podendo falar com as pessoas, com os seus clientes, com os seus consumidores, de uma maneira diferente. Então, é nessa hora que você começa a falar, bom, esse cara não está interessado em ficar vendo aqui que o carro está só por 10. Ele pode até ver, tudo bem, eu passo um Insta para ele que está ali de 20 por 5. Ah, bacana, boa oferta, mas o que mais você tem para me oferecer? Então, nessa hora, as agências estão querendo oferecer um pouco mais. E a gente sabe que para o cara dar um clique e sair, é rapidinho. Então, aquilo que eu estou mostrando também precisa ter, né, toda uma... Já tem gente estabelecendo assim, ó, se não tiver até os 4 segundos, um não sei o que, um attention getter, você dançou, eu falo, bom, tudo bem, não tem fórmula. A fórmula é, conte uma boa história, de um jeito legal. Não precisa nem ter palavras, mas que envolva, que faça as pessoas se emocionarem, ou dar risada, ou pensar. Fora isso, não tem muito segredo. É isso.